Olá professora, essa é minha lança e minha mãe esqueceu de gravar enquanto eu fazia. Então eu vou mostrar como eu fiz agora. Para fazer uma bastão eu vou estar usando uma ponteira de varão. Um cabo de vassoura, cola quente, colas glitter, fitinhas e pedras. Eu fiz essa lança aqui. Eu usei essa fita, a cola, esse molde para fazer a parte aqui. E essa folha aqui mais plástico e meio duro e mais duinha para eu fazer. E essa cardinha para fixar. E essa foi a minha lança. Gente, assim ficou a minha lança. Eu gostei muito, eu usei tons de rosa. Esse rosa mais claro para cobrir ela toda. E aqui um rosa com bolinhas para fazer essa parte aqui em cima. Oi, meu nome é Julia Soares e esse foi o resultado da bastão. Essa foi a minha lança. Eu fiz um arco de pão pão. Então foi aqui. Peguei uma fitinha grande para passar por aqui. Um lacinho para colar aqui. E peguei essas pedrinhas brilhantes para colocar. Para ficar bonito. Aqui não passamos uma vez. Não tem roupa de mão. Acho que sim. Eu tenho que ficar. O que eu fiz era bastão? Eu usei. Uma tesoura. Um pano. Eu usei essas pedrinhas. Eu usei uma cola em pincel. Eu usei essa fita. E essa fita azul. Que bonita. Na minha lança eu imprimi esses papéis de estreguinhas. Colei eles aqui com cola líquida. Passei papel contact transparente. Imprimi essas duas estrelas. Aí eu colei elas numa cartolina rosa para ficar mais durinha. Passei contact também. E daí eu colei elas aqui com uma fita. A minha lança eu estou fazendo com tecidos. Que é um tecido roxo que eu cortei inteiro. Que é uma camiseta que eu não uso mais. E uma camiseta rosa que eu também não uso mais. E uma calça que está rasgada e também fica curta. Então eu também não uso mais. E eu coloquei tudo nessa lança aqui. Que eu fiz a maioria de roxo e negocinhos rosa. E aqui no final eu coloquei um tecido rosa e um pouquinho de roxo. E com a minha lança. Para fazer a minha lança eu vou utilizar um cabo de vassura. Papel holográfico. EPA com glitter rosa. Fita de pó flasso. Uma tesoura. Fita de cetim amarelo neon. Fita de cetim rosa neon. Fiz ela com um cabo de vassoura. Cetim. Verde e branco. Usei papel para desenhar uma flor e fazer depois. Recortei. E usei um pouco de água. Para você fazer, você vai pegar o seu varejo de cortina. Ou o seu cabo de vassoura. E vai enfeitar com durex colorido do jeito que você quiser usando sua criatividade. No meu caso, eu fiz uma espiral. E aí eu cruzei a fita prata para dar um efeito. Oi meninas. Hoje eu vou mostrar como que eu fiz o meu bastão. Eu usei duas fitas de cetim verde e branco daqui na nossa escola. E duas pontas de varão de cortina prata. Então vai ser um o bastão. E um... 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 A CIDADE NO BRASIL